Nem adianta chegar aqui nos meus vídeos e comentar, essa mulher contra o matrimônio acabou, ela cultua a virgindade, ela cultua a pessoa ficar mantida virgem a vida toda, mas ela dizia uma coisa dessa aqui, aí foi pra balada, se entregou primeiro um imbecil, essa mulher ela nunca, ela nunca se refere a um homem como um homem decente. Oi povo santo, e aí gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, aprove a Deus todas as coisas, pra você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal, dos canais que vão estar aí na descrição, que se eu não me esquecer, né, de colocar. Então, hoje eu venho aqui trazer esse vídeo aqui, refutando, é refutando, né, refutar, eu quero dizer pra vocês que não é nada demais você refutar, pesquisa aí, porque eu também não sou obrigada também vir aqui dizer tudo sobre o que é refutar. Refutar não é você denegrir a pessoa, né, refutar não é você xingar a pessoa, apesar de que eu já falei aqui em vários vídeos que eu refutava de uma maneira diferente e comecei a melhorar no meu jeito de refutar. também, não vou estar aqui refutando, passando a mão na cabeça de ninguém, nem mandando flores, nem bombom pra ninguém, porque eu tenho que ser aquele bebelozinho, boneca de louça, que não pode falar nada pra não ferir, entendeu? Porque verdadeiramente, quando a palavra bate, hein, ela entra como uma espada e eu já não posso fazer nada. E também nenhum vídeo meu aqui que eu refutei essa senhora Sarachiva, em nenhum momento eu disse aqui que ela era filha do diabo, que ela era, que não era mulher de Deus e muitas coisas aí. Pode ser até que eu já falei, dei uma escapulida em algumas coisas, mas o que eu falo aqui é sobre as coisas que ela vem, traz aqui e vai ser refutado assim, como eu posso ser refutado aí por qualquer pessoa. estamos numa plataforma do youtuber e sabemos que por ser uma pessoa pública que estamos aqui, alguma coisa eu posso falar aqui também que não te agrada e você pode me refutar, sim, mas desde quando você traga a Bíblia, certo? E vamos ouvir aqui o que foi que a Sarachiva falou sobre as igrejas, sobre os jovens, né, porque isso aqui é o culto aos jovens, é o culto à vagina, o culto à castidade, né? É, é o culto a se manter pura e virgem, né? Não tô dizendo aqui que é pra pessoa se entregar a qualquer um, mas isso aqui já é totalmente foge dos padrões da Bíblia e eu vou mostrar aqui algum versículo que talvez ela como pastora, ela pulou essa parte, né? A igreja é um bora lá, vou mostrar aqui pra vocês. A igreja, de modo geral, todas as denominações, você pode reparar que elas vão, se qualquer igreja você for, ah, culto dos adolescentes, ministérios dos adolescentes, ministérios dos jovens, aí um pouquinho mais velho, tem o ministério dos casais, até da terceira idade, cadê os solteiros adultos? É, porque quando você passa dos 25 anos, você entra pros 30, 35 anos, você não se enquadra nem no ministério dos adolescentes, nem no ministério dos jovens mais, nem nos casais. É aí que muitos adultos cristãos que ainda não se casaram, vão pro mundo, vão pra balada e se perdem, muitas moças com mais de 30 anos virgens, me mandam um e-mail dizendo, pastor, eu até me guardei até os 30, mas quando começou, todo mundo me dizia, você já fez 30, agora você tem que arrumar um homem, porque na igreja não tem um homem. Uma pressão, né? Eu fui pra balada, me entreguei o primeiro imbecil e tô destruída. A igreja, de modo geral, todas as... Primeiro, você tá vendo? Eu chego aqui zombo, eu chego aqui e falo as coisas do povo que tá aqui na plataforma. Você viu como ela se referiu a uma pessoa que ela nem conhece, hein? E ela disse já o quê? Hein? Ah, você se entregou primeiro o imbecil, é como a senhora Sarachiva trata os homens. Eu já disse aqui que eu não sei, não me interessa saber o problema que essa criatura sofreu alguma decepção com o relacionamento que ela teve. Porque pra essa mulher nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Outra coisa, ela fez até um vídeo, quem disse aqui, quem disse que nenhum vídeo, todos os vídeos que eu fui falando, refutando a Sarachiva, eu disse que algumas coisas que ela não fala é certo, concordo com muitas coisas que ela fala. Ela fez um vídeo aí sobre o carnaval, muitas coisas que ela falou concordei, muitas coisas não concordei. Como você aí, meu amado, minha amada, que tá me assistindo, pode ser que não concorde com tudo que eu falo. Não é porque a gente gosta de uma pessoa que você vai ser conivente com tudo que ela fala, você ainda dá cara pra bater por causa da pessoa, não. Você tem que admitir que ela é falha em algumas coisas. Ela falou aqui, né? Vou repetir aqui pra vocês verem. Vocês viram e agora vamos em partes pra observar o que ela falou. A igreja, de modo geral, todas as denominações, você pode reparar que elas vão, se qualquer igreja você for, culto dos adolescentes, ministérios dos adolescentes, ministérios dos jovens, aí um pouquinho mais velho. Tem o ministério dos casais. Primeiro, senhora Sarachiva, vou ler aqui um versículo aqui, que está um versículo. Porque quando você passa dos 25? Peraí, gente, é porque é assim mesmo, né? Eu vou ler aqui um capítulo, Efésios, carta de Paulo aos Efésios 4, 11. Olha o que diz assim, 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelistas, outro para pastores e outro doutores. Senhora Sarachiva, quantos ministérios tem aqui pra igreja, hein? 5, não existe, gente, ministério de jovem, não existe ministério de senhoras, ministério disso, ministério daquilo. Nós que temos essa mania de falar. Mas pelo fato de eu ser uma pastora, entre aspas, hein? Eu tenho que saber o que é que eu vou falar pra não tá induzindo as pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Como muitas vezes o povo fica assistindo a novela, na Record, né? Assiste a novela da Record. Aí quando vai ter uma oportunidade na igreja ou fala alguma coisa ali, porque assim, ela em vez de ir pra Bíblia, ela vai pregar o que tá na novela. A não ser essas partes aí em que você vê aí Jesus, que tá aquelas cenas e você vê ali, ó. Os versículos onde tá e tudo. E mesmo assim, tem a licença poética que você tem que tomar muito cuidado pra você não fugir daqui e você não levar pra cima do altar uma palavra assim, certo? Não tem essa de ministério, de jovem ministério. Existem grupos, grupos de senhora, grupos de senhores, grupos de adolescente. Aí a senhora Sarachiva vem trazendo aqui que... Vamos botar, vamos botar, é bom botar pra ouvir. Quantos anos? Você entra pros 30, 35 anos. Você não se enquadra nem no ministério dos adolescentes, nem no ministério dos jovens mais, nem nos casais. E aí que muitos adultos cristãos que ainda não se casaram... Por que que não se enquadra? Quer dizer que eu tenho 30 anos de idade, 30 anos. Tenho uma jovem que tem 30 anos. Por que que ela não se enquadra na mocidade se ela é virgem? Por que que ela não se enquadra? Por que que alguém vai ficar? Você não vai casar? Eu congreguei na Assembleia há muitos anos e não vi nada disso. Ao contrário, eu via, sabe o quê? Muitas pessoas falando, espere em Deus, minha irmã. Espere no Senhor. Olha, meu bem, você tem 30 anos de idade. Você congrega na igreja, é batizada, serve ao Senhor. O seu grupo é mocidade, sim. O seu grupo é mocidade, sim. Você fizer 40, você tem que estar na mocidade. É mocidade, sim. É igual as pessoas. Por que que não se enquadra? Por que que tem que fazer um grupo separado pra solteiro a partir dos 30? Jesus tinha 33 anos e era jovem. E aí? Aí, sabe o que é isso aqui? É a deturpação pra existir esses grupos mesmo como existem. Porque vão se manter naquele padrão de aquele grupo dos solteiros na igreja está repreendido. Caia por terra. Caia por terra em nome de Jesus. Minha irmã, se você, meu irmão, tem 30 anos, você tá lá. A não ser que seja uma igreja. Como que não tem isso? Que é assim, ó. É homem de um lado, mulher de outro. Que não tem negócio de grupo. Ou então, seja uma igreja que fique homem, mulher, tudo sentado junto. Mas a Assembleia de Deus, eu não sei se é PDA, é assim. Mas eu falo da Assembleia, da Batista. Porque eu vim de lá da Assembleia. É a Batista, eu convivi muito com os Batistas. Entendeu? E tem grupo de senhores, grupos de mocidade. E eu via muitas irmãs com 30 anos, 35, esperando no senhor, no grupo da mocidade. A mesma coisa é a menina que casa cedo. Minha nora casou com 19 anos. Minha nora é das senhoras. Casou, meu bem, não tem que estar mais ali na mocidade. Ah, mas tem que fazer um grupo de senhoras novas. Não. É casada, é senhora. Pode ter 16 anos. Não tem que estar lá na mocidade. A mesma coisa é quando tem uma pessoa que já tem filhos, hein? Tem filho e não é casada. Por exemplo, mocidade, já tá dizendo mocidade, a pura. Pura, que a gente sabe que tá difícil. Mas é mocidade. Aí muitas vezes vem de lá do mundo, já tá com filho, hein? E não, pelo fato de não estar casado, tem filho, não é pra estar na mocidade, não, meu bem. Se você não quer sentar no banco das senhoras, você fica no lugar dos congregados. Que você vai servir a Deus do mesmo jeito. Mas isso que essa senhora Sarachiva tá falando, está totalmente errado. Primeiro que só são cinco os ministérios aqui que eu já li. Em Efésios 4, 11, está lá pra você ver quais são os ministérios. Aí um fica, eu tenho o ministério do cabelo comprido, o outro, eu tenho o ministério disso. Eu tenho o ministério daquilo. Deus me deu o ministério. O ministério é esse aqui, meu bem. Se tiver outro, acabou. Não é bíblico. Você pode ter um chamado, você pode ter um dom, mas o ministério é esse aqui. É isso aqui que tá aqui, ó. A um e a ele, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profeta. Outros para evangelista e outros para pastores e doutores. E aí quando muitos vêm aqui ver, tá vendo que apóstolo, apóstolo lá os discípulos. O último apóstolo foi o Paulo. Não tem esse negócio de apóstolo não sei quem. Apóstolo não sei quem. Não tem. Não tem cabô, não tem. Não tem pastora. Não tem apóstolo, não tem nada. Agora tem mulheres de Deus. Tem mulheres de Deus. Mulheres que levam a palavra. Mulheres que... Deixa eu desligar aqui, gente. Perdem. Muitas moças com mais... Mulheres que levam a palavra, hein. Mulheres que ajudam. Ajudadoras. Mas não tem esse negócio de pastora. Não tem. Não adianta. Não adianta que não é bíblico isso, gente. Pelo amor de Deus. Então, é o título que a pessoa quer. É um título pra ser chamada de pastora. Não pode ser chamada de irmã não, de missionária não. Hein? Aí tem que ser chamada da pastora sarachiva. Não é pastora, meu bem. Não é pastora. Não é. Não é. Acabou. Pronto. Tá na Bíblia. E vai fazer o que com isso? Você vai mudar o que tá escrito aqui? Então, aí vem com essa, não. Porque aí, o que é que acontece? Muitas se desviam. Vai pro mundo. Por quê? Ó, vamos lá. Vamos lá. Os virgens me mandam um e-mail dizendo Pastor, eu até me guardei até os 30. Ah. Mas quando começou, todo mundo me dizia Você já fez 30, agora você tem que arrumar um homem Porque na igreja não tem um homem. Com a pressão, né? Eu fui pra balada, me entreguei o primeiro imbecil. Ah, pelo amor de Deus. Saiu uma palhaçada dessa mulher. Ó o carro aí, ó, passando. Eu fui pra balada, porque eu me guardei até os 30. Eu me guardei até os 30. Aí a pessoa fica na igreja. Você não vai casar, não? Hein, pulando você? E que compromisso é esse que ela tinha com Deus? Hein? Que compromisso é que ela tinha com Deus, essa menina? Essa mulher aqui? Que se guardou até os 30. Aí você não vai casar, não? Aí a primeira pessoa, ela foi pra... Ah, pelo amor de Deus, para que tá feio. Isso aqui tá é feio. Ela foi pra gandai porque ela quis. Não foi porque ninguém ficou perguntando se ela não ia casar, não. Foi pra gandai porque quis. E muitas vezes não é a pressão psicológica só de porque não vai casar, não. Muitas vezes é o sufoco que fica lá dentro mesmo da religião. Aí não aguentou, caiu fora. Aí ela veio aqui, se entrega o primeiro imbecil aqui, ó. Estou destruída. A igreja, de modo geral, todas as denominações... Para ouvir. Você pode reparar que elas vão. Qualquer igreja que você for. Ah, culto dos adolescentes, ministérios dos adolescentes, ministérios dos jovens, aí um pouquinho mais velho. Tem o ministério dos casais, até da terceira idade. Cadê os... Que ministério dos casais, gente? Ministério de casais, como ela fala, desdenhando o casamento. Essa mulher aqui, ela é contra o casamento. Olha, você que defende ela aí. Nem adianta vir pra cima de mim. Hein? Nem adianta. Nem adianta chegar aqui nos meus vídeos e comentar. Essa mulher é contra o matrimônio e acabou. Ela cultua a virgindade. Ela cultua a pessoa ficar mantida virgem a vida toda. Isso aqui é um culto. Vocês precisam ver como ela fala do casamento, gente? Fez um... Eu vi um vídeo dessa mulher, ela falando no... Tá cheio de mulher, um lugar lá. O culto dela de princesa. Hein? E quanto tempo tem essas mulheres? Eram do jeito que ela ensina. Pega a visão você aí. Do jeito que ela ensina. Aquelas mulheres que estão ali, naquela idade, elas já eram pra ter casado com os ensinamentos que ela dá. E por que que tá assim? Mais de 500 pessoas nesse curso. Pessoas que tão tomando curso já há tempo, faz o curso, refaz, refaz. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer logo aqui a verdade. Sabe por quê? Porque elas começam a adorar a si próprio. Essas mulheres começam a se idolatrar. Elas começam a se idolatrar e se achar que elas são autossuficientes, que nunca vai achar um homem que seja capaz de superar. Comprir os desejos dela e manter o padrão de vida que elas precisam. E elas começam a se cultuar. E é isso aí, acabou, meu bem. É isso aí, acabou. Você tá me entendendo? Porque nunca aquilo ali, eu sei que o fruto, ele quando tá maduro, ele vai fazer o quê? O fruto quando tá maduro, ele tá vendo que você tá cuidando. Bota ali, bota uma vasilha ali, bota um paninho pra amadurecer. Pronto, quando ele tá maduro, ele é degustado. Você tá me entendendo? Ele é degustado. Não, mas ali é que o fruto fica a vida toda ali. E essas mulheres ficam ali. Aí, se você for perguntar, você não quer... Ninguém quer casar. Vocês não tão vendo que isso aqui não é de Deus, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo a parte que ela diz, que a mulher tem que se manter, que tem que se resguardar. Ela concorda o número, gênero e grau. Mas ela dizia uma coisa dessa aqui. Aí, foi pra balada, se entregou primeiro o imbecil. Essa mulher, ela nunca... Ela nunca se refere a um homem como um homem decente. Ela nunca se refere a um homem como um homem decente. Ela sempre se refere a um homem como o homem tá lá embaixo. E isso não é bíblico. Ela, como uma pastora, ela não tá agindo como a Bíblia ensina. Ela sempre se coloca... Gente, pelo amor de Deus, não é dizendo que nós temos que nos dar valor. Nós temos que fazer... Se valorizar. Nós temos que estar verdadeiramente voltada pra o valor, hein? Que nós temos que ter, gente. Mas não é assim. Não é assim. Você ficar menosprezando sempre o homem. Não foi assim desde o princípio, gente. Aí, ela quer que faça o quê? Ela quer que faça o ministério. Que as igrejas criem um ministério de solteiros de 30 anos. Hein? Pra ficar até quantos anos aí nesse ministério? Aí, essas mulheres ficam com 30, 31, 32, 33, 40, 40 e pouco. Aí, não vai pra uma melhor idade. Aí, vai se manter aquele ministério das vaginas reservadas. É, o ministério das vaginas reservadas. Ó, hein? Eu vou ficar por aqui, viu? Eu vou ficar por aqui. Porque eu sei que tem coisas que a gente observa assim. E é difícil entender. Meu bem. Não tem negócio de ministério pra 30 anos solteira, não. É mocidade e acabou. Você congrega numa igreja. Você tá ali na mocidade. Ninguém pode dizer a você que você não fique. Hum? Aí, você congrega em uma igreja. Vamos supor. Vamos fazer uma lógica aqui, gente. Você congrega em uma igreja. Você tem 30 anos, 35. Só tem você nessa idade aí solteira. Aí, você vai criar um ministério pra você sozinha, né? O pastor tem que criar um ministério pra você sozinha ali, não. O foco da igreja não é essa, não, meu bem. O foco da igreja nasceu no evangelho, cresceu criança. O que a Bíblia ensina é isso. Você vai crescer. Você vai conhecer uma pessoa. Você vai casar. Quando você casa, vai pra senhores. Vai pra senhora ou não vai pra lugar nenhum. Ficam os dois juntinhos. É assim que ensina. Viu? Não é assim. Você congrega em uma igreja. Já tem 30 anos e começa a fazer curso de princesa com 25. Vai fazendo 30. Porque o irmão que tá na igrejinha aqui, você tá lá interessado em você. Porque o rapazinho trabalha. Mas porque o trabalho dele é simples. Mas ele gosta de você. Tá afim de... Ou de sua filha. Tá afim de criar... É... Ter uma família. Um jovem trabalhador. Não. Ele tem futuro. O que? A partir dele tem carro. Ele tem riqueza. Ele tem bens materiais. Mas vai fazendo isso aqui que ela tá falando. A jovem. Que quando você começar a escolher um homem pelo dinheiro. Depois não recrame quando você for cobrada. Viu? Quando você se vender. Dizer. Não. Eu só quero um que tem com que me bancar. Quando ele lhe cobrar. Você não gosta. Sabe o que ele vai lhe cobrar? Que ele vai dizer. Você me escolheu pelo meu bolso. Então agora. Você. Eu te comprei. Você é minha. Eu faço de você o que eu quiser. É. É igual homem aí. Como quem diz. Né? Vou dizer aqui. Com todas as letras. Quem escolhe mulher. Muitas vezes pela bunda. Né? Pelo tamanho da bunda. Esses homens que vêem essas mulheres. Vai ter um relacionamento de cocô. Pra não dizer outro nome. É. Um relacionamento derrotado. Você tá entendendo, gente? Então o que ela ensina é você escolher o homem. Não é pelo caráter. Ela não ensina você escolher um homem pela personalidade. Ela não ensina a você. Eu vi um vídeo dessa criatura aqui. Ela falando com a filha. A filha. Ela. Você quer um homem pra você. Desse rana. E a filha. Ela. Deus que me livre. Eu quero um é que me banque. Eu quero um é que me dê isso. Que me dê aquilo. Mas não pensa no caráter. Dinheiro não define caráter não, meu bem. Existem muitas pessoas. Como muitos vídeos eu já fiz aqui. Pessoas que cresceram juntos ali. Casais que cresceram juntos. Não tinha nada. E hoje tem bens. Muitos tem até imóveis. Hein? Vocês acham que... Olha aí. Vamos dar um exemplo de Silvio Santo. Você acha que Silvio Santo quando casou com a esposa dele. Ele tinha o que? Hum? Sabe como foi que começou a história de Silvio Santo? Onde muitos dizem assim que é maçom. Que é Silvio Santo. Silvio Santo... Você já viu Rock? Aquele senhorzinho? Vou contar só um pedacinho pra vocês. Ou então vocês procurem aí. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisar e estudar as coisas. Aquele senhor Rock do programa. Silvio Santo foi... Ele tinha uma lanchonete. O Rock. O Rock. Silvio Santo foi pedir uma vaga. Pra trabalhar em Rock. E Rock não tinha uma vaga pra dar Silvio Santo. Rock disse que não tinha. Sabe o que foi que Silvio Santo fez? Foi vender caneta. Arranjou um dinheiro acho que de um cunhado, de um tio. Alguma pessoa que deu. Ele comprou uma caneta. Como se fosse um real. Vendeu por dois reais. Aqueles dois reais ele comprou duas canetas. Canetas. E daí ele foi multiplicando. Hoje é dono de um império. Hein? Mas aquela mulher dele escolheu ele logo no começo. Quantos filhos do Silvio Santo tem com ela? Com Dona Iris. Eu acho que o nome dela. Não me lembro. Hein? Quantos relacionamentos tem dentro da igreja que casaram? As pessoas não tinham nada. Moravam num barraquinho. Hoje são donos de mansões. Hoje tem carro, casa própria e tudo. Olha, bolso. Dinheiro não define caráter não, meu bem. Não define caráter não. Viu? Porque muitas vezes... Eu falei da profecia dela. Aí muitas pessoas... É, tá vindo Bolsonaro, Deus, não sei o que lá, não sei o que lá. A profecia, se você ver a profecia ali, foi o óbvio e acabou. O óbvio. E acabou. E muitas coisas que ela falou ali não tinha nada a ver mesmo. Agora acontece que tem os idólatras que não gostam que a gente fale das pessoas e fica com o egozinho inflamadinho. Ñê, 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 Ñê. Problema teu. Problema teu, meu bem. Pode chegar aqui e comentar o que você quiser. A mim não tá dizendo nada. Só que quando eu vim falar que coisa é da palavra que tiver errado, eu vim aqui e vou combater e acabou. Não tem essa não, meu irmão. Você tem sua idade aí. Permaneça na presença de Deus. Você tá no grupo da mocidade, permaneça. Mocidade já tá dizendo isso. Que é pra ficar ali os jovens. Até o dia que Deus preparar o seu matrimônio, o seu casamento. E se muitas vezes não casou, e fica no grupo da mocidade. Mocidade não é lugar de mulher casada. Mulher que mantém relações sexuais. Já tá dizendo, é mocidade. Não importa a sua idade. Você tá ali, é o grupo da mocidade, sim. Não tem esse negócio de criar um novo ministério que já não existe. Um ministério dos solteiros encalhados com 35 anos. Tem isso na Bíblia não, meu bem? Viu? Tem isso não. Espere no Senhor. E ore a Deus. Se você tá gostando de um rapaz, ele tá gostando de você, ajude ele. Ajude ele a trabalhar. Se não tá estudando, incentiva a estudar. Agora preguiçoso não, né? Aí tá por fora, né? Aí tá por fora. Preguiçoso e preguiçosa, tá por fora. Mas arrume. Entendeu? Uma pessoa que goste de você. Não olhe só pro bolso da pessoa. Não olhe pro caráter, pra personalidade. Porque muitas hoje estão dentro de casa aí uma hora dessa com tudo. Dava tudo pra ser feliz. Tudo que tem. Casa bonita, móveis. Ela mesmo. Ela é uma mulher que não é feliz. Não adianta me dizer que essa mulher é feliz. Porque ela não é. Ela se veste de princesa. Ela faz aquém. Mas ela não é feliz. Como muitas que tem aí. Não é feliz. Não tem um relacionamento feliz. Não teve. Entendeu? A mulher tá 20 anos orando. Será que ninguém nunca chegou pra essa mulher pra se aproximar dela? Pra dizer a ela que queria um relacionamento com ela? Por que tanta escolha? E ainda Desdenha tá aqui dando o curso de princesa pras mulheres. Mas Desdenha, por que? Já disse que o marido dela tem que ser estrangeiro. Hein? Eu vou ficar por aqui, viu gente? Fica com Deus. Fica na paz. Tchau. Tchau.